Pessoal, tudo bom? Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu tô com esse chuchu aqui, que brotou, brotou aqui na fruteira. Olha como ele tá bem, bem grande o broto, né? Porque o chuchu, ele, todo maduro, ele começa a brotar sozinho, né? Não precisa botar na água, nada disso. Olha, ficou aqui na fruteira, quando eu coloquei aqui, ele tava maduro sim, mas não tava brotado assim. Tanto é que eu coloquei aqui pra consumir. E ele nesses dias de calor, né, umidade e tal, o tamanho que ele ficou. Então eu vou levar, vou plantar, nós vamos fazer isso juntos. Certo, gente? Só um minutinho. Gente, depois de pensar bem, analisar onde que eu iria plantar, Eu resolvi plantar aqui, dentro desse, é um tanque, um tanquinho velho. Esse inhame está aqui, mas ele nasceu aqui, não fui eu que plantei, não. E aqui também tem um pé de abacate, mas ele vai sair, infelizmente eu não posso deixar aqui. E também nem tem onde plantar. Então ele vai sair. Olha que pecado. Uma muda tão bonita de abacate, né? Mas eu não tenho onde plantar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou plantar esse chuchu aqui mesmo, onde tava esse abacate. Olha, cheio de minhoca, a terra tá muito boa, muito adubada. E tá excelente. Gente, o chuchu, antes dele brotar, a posição correta é de cabeça pra baixo, né? Pro broto sair e subir na terra. Só que esse aqui já está com broto, e broto grande. Então eu não posso fazer isso, senão eu vou quebrar o broto dele. Então eu vou deixar ele assim, já com o broto mais pra cima, e tirar essas folhas aqui que tá atrapalhando. Então, o broto não vai ser coberto, e eu vou cobrir só parte dele, não vou cobrir ele por inteiro. Nem tem necessidade, porque ele já está brotado. Aqui. Vou tirar um pouco dessas folhas, pra não fazer muita sombra. E aqui é um pé de tomate. Até eu tenho que colher, porque já está até passando, né? Então, esse pé de tomate também, eu acredito que logo ele para de produzir. Não sei, porque ainda tem florzinha aqui ainda. Não sei, mas acredito que não vai atrapalhar o chuchu. Então aqui tá o brotinho pra fora. Agora eu vou molhar, vou colocar. Nem preciso colocar esterco, porque como eu disse, a terra tá muito boa, né? Ela foi estercada há pouco tempo. Se eu precisar colocar, vou colocar uma cinza, qualquer coisa assim. Mas não vou precisar colocar esterco mais forte, não. Adubo mais forte, não. Certo, pessoal? Então aqui foi o lugar ideal que eu achei. Eu não vou deixar ele crescer muito, porque o chuchu, se a gente deixar ele ocupa muito espaço. Então eu vou fazer um... vou podar, né? Aprendi também que a gente podando, ele não cresce muito, né? Depois de um certo tamanho, a gente pode cortar as pontas dele, que ele não vai expandir muito. Então a minha intenção é essa, porque senão vai fazer muita sombra na minha horta. Gente, se gostou, dá um like, curta o canal, comente, compartilha e se inscreva no canal, ok? Muito obrigada, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.